MÚSICA Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher, tu não vai se arrepender Vem, que eu te dou o que tu quiser Arbearia na valha de ouro O seu melhor conceito em cortes masculinos Tu vai descer, tu vai quecar, depois mexer Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quecar, depois mexer Desce o nosso na mão Desce o nosso na mão É daqui que ela para, segura a pressão Desce o nosso na mão Desce o nosso na mão Desce o nosso na mão Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Joga a fundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima e pra baixo Sabe se comportar quando quer algo de alguém Dezoitando o R.V. MÚSICA Quando toca a caixa Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quecar, depois mexer